Senhora Presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Eu quero, antes de iniciar o meu pronunciamento, fazer aqui um registro importante de que, similarmente à Comissão Nacional da Verdade, criada pela Presidenta Dilma, o governador de Pernambuco, Eduardo Campos, em cerimônia a ser realizada hoje, sancionará a lei que cria a Comissão Estadual da Memória e Verdade de Pernambuco, denominada Dom Helder Câmara, com o objetivo de apurar e esclarecer crimes de sequestro, morte, desaparecimento e tortura no período da ditadura militar, entre 1964 e 1985, ocorridos no Estado ou contra pernambucanos em outras regiões do país. Serão investigados também crimes cometidos pela repressão durante a ditadura do Estado Novo, de 1937 a 1946. Os nove nomeados para compor a Comissão têm histórico de luta pela redemocratização do país e pelos direitos humanos. Seis são indicados pela sociedade civil organizada e três de livre escolha do governador. A Comissão reúne advogados e professores universitários, sendo que o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB, Fernando Coelho, será o coordenador. São os integrantes. Henrique Mariano, atual presidente da OAB Pernambuco, que se destaca pela recuperação da liderança da ordem nas mobilizações da sociedade civil, pelos direitos humanos e a cidadania. Humberto Vieira de Melo, advogado com histórico de militância política na luta pelos direitos humanos. Foi secretário de Justiça no primeiro mandato do então governador Jarbas Vasconcelos, período em que foi elaborada e aprovada a Lei Estadual de Indenização a presos em Pernambuco. Ocupou a mesma pasta no segundo governo de Miguel Arraes. Roberto Franca, ex-deputado federal e secretário de Justiça no governo Miguel Arraes, militante da causa dos direitos humanos desde a juventude, chegou a ser preso no regime militar por suas atividades políticas. É um dos fundadores do Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP. Manuel Moraes, bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política, é o atual coordenador do GAJOP e colaborador da Rede de Defensores e Defensoras de Direitos Humanos das Américas, mediada pela Anistia Internacional. Socorro Ferraz, historiadora da Universidade Federal de Pernambuco e militante política. Nádia Brainer, participou da luta pela redemocratização do país, pela constituição do Comitê de Anistia em Pernambuco e em defesa da integridade física dos presos políticos. Foi presidente do Comitê Brasileiro de Anistia. Foi vice-presidente. Pedro Eurico de Barros, ex-vereador do Recife e ex-deputado estadual por cinco mandatos, destaca-se pela sua atuação na luta pela redemocratização, por seu papel na Comissão de Justiça e Paz das Arquidioceses de Olinda e Recife durante o apostolado de Dom Helder. Gilberto Marques, advogado ligado ao Gajope, um dos processos que lhe deu notoriedade foi o que resultou na condenação do Major Ferreira e outros cinco acusados da morte do Procurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva. Eu quero aqui parabenizar o governo de Pernambuco, o governador Eduardo Campos e dizer do nosso integral apoio a essa iniciativa. Mas, senhora presidenta, o tema que pretendo tratar hoje é, mais uma vez, um tema da saúde, um tema que tem preocupado muito os profissionais da área, os gestores e a população em geral, a hipertensão arterial. Uma doença, às vezes, silenciosa, mas com uma série de consequências graves que afetam a qualidade de vida e que podem ser letais. Graças aos programas preventivos e às facilidades de acesso ao tratamento, o Brasil, felizmente, tem obtido avanços importantes no controle da doença. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde, no mês de abril, 6,9 milhões de hipertensos tiveram acesso a medicamentos gratuitos para o tratamento da doença no primeiro ano do programa Saúde Não Tem Preço. Criado no governo da presidenta Dilma, a iniciativa é uma inovação do Farmácia Popular, programa que implantei quando fui ministro da Saúde na gestão do presidente Lula. A ideia original era garantir descontos no valor de medicamentos em redes de farmácia em todo o país. Assim, a população mais carente teria acesso a remédios usados no tratamento, tanto da hipertensão quanto do diabetes, outra doença crônica moderna. De acordo com o ministro Alexandre Padilha, esse é um programa prioritário do governo. É uma ação fundamental para a redução das internações e dos agravamentos ocasionados pela hipertensão, como as disfunções renais, as doenças coronarianas, que podem levar aos ataques cardíacos e ao acidente vascular cerebral, o AVC. Ajudar no tratamento da hipertensão arterial, portanto, também significa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Levantamento da vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico, o Vigitel 2011, mostrou que 22,7% da população adulta brasileira sofrem com a doença. Entre as mulheres, o mal é mais comum, pois 25,4% delas têm hipertensão. Já entre os homens, esse percentual é de 19,5%. A frequência da doença aumenta com a idade, atingindo 59,7% dos brasileiros com mais de 65 anos. Ou seja, mais da metade da nossa população idosa sofre com os resultados da pressão arterial alterada. Entre as capitais, Rio de Janeiro é a que suporta a maior proporção de hipertensos, 29,8% da população, percentual superior à média nacional, em parte por causa do número de idosos residentes no Rio. Já a capital de menor incidência é Palmas, com 12,9%. Nosso querido Recife é a segunda capital com o maior percentual de hipertensos, 26,1%. O Ministério da Saúde está investindo em outras ações de combate à hipertensão. Em 2011, o governo firmou um acordo com a indústria alimentícia para redução dos níveis de sal em alguns produtos, como o macarrão instantâneo e os salgadinhos. Gostaria de enfatizar a importância das ações preventivas. Sinto-me feliz e gratificado ao ver outra iniciativa minha ser a fonte de inspiração para a criação de um programa nacional de combate às doenças crônicas não transmissíveis, como é o caso da hipertensão. Refiro-me ao programa Academia da Saúde. Baseado no Academia da Cidade, programa que implantei em 2002, quando era secretário de Saúde na primeira gestão do PT no Recife, posteriormente, em 2007, estendi o programa ao Estado de Pernambuco, quando era secretário das Cidades no governo de Eduardo Campos. As academias são espaços públicos, destinados ao desenvolvimento de atividades físicas e de lazer. Com equipamentos e orientação profissional, a população pode fazer ginástica, capoeira, dança, praticar jogos esportivos, fazer pintura, teatro, entre outras atividades artísticas. Trata-se de um programa de incentivo a práticas saudáveis, assim como um espaço de convívio da comunidade. O combate ao sedentarismo e a redução do sobrepeso são iniciativas importantes de prevenção à hipertensão. Para se ter uma ideia, a Organização Mundial da Saúde recomenda a prática de 30 minutos de atividades físicas em pelo menos cinco dias da semana. Infelizmente, quase metade da população adulta estava acima do peso em 2010 e 15% podiam ser considerados obesos. Apostar nos programas de prevenção e de tratamento da hipertensão arterial é garantir uma vida mais saudável aos brasileiros e brasileiras e prolongar a expectativa de vida da nossa população. É também evitar o desenvolvimento de consequências mais sérias que resultam em maior sofrimento ao doente e sua família. Não podemos deixar de considerar ainda o impacto dessas iniciativas na redução das filas que congestionam alguns hospitais e no controle dos custos do Sistema Único de Saúde, o SUS. Vale lembrar que o SUS representou uma conquista de todos nós, brasileiros e brasileiras. É um sistema amplo, universal e interdisciplinar, que cuida da vida das pessoas com iniciativas que faço questão de aqui registrar. Claro que precisamos avançar, cuidar dos problemas existentes, modernizar a sua gestão e identificar novas fontes de financiamento. Mas também não podemos deixar de louvar as ações que fazem do Brasil referência mundial e que têm contribuído para a construção de uma sociedade mais saudável, a despeito das muitas exigências e desafios da vida moderna. Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Obrigada, senador Humberto Costa, ex-ministro da Saúde, que com muita oportunidade e necessidade de alertar sempre a população, porque a prevenção é a chave do sucesso das doenças, o exercício, a alimentação saudável, especialmente na infância, as crianças nas escolas. Então, cumprimento a vossa excelência por isso e também pelo seu trabalho no Conselho de Ética do Senado Federal. E nós estamos juntos aí nesse trabalho para moralização e preservar a nossa instituição. Cumprimento, senador Humberto Costa. Muito obrigado. Obrigado.